Votação, requerimento do nosso ex-presidente Cláudio Braga, aqueles deputados e deputadas que estiverem de acordo, permaneçam como se acham, aprovado. Bom, item sétimo da pauta. O deputado Zeca disse que o deputado Zeca disse que o item número 7 é da professora Marcivânia, e o deputado Zeca disse que o deputado Zeca disse que já subscreveu, já havia subscrito também esse requerimento. Então, item sétimo, requerimento número 44, 2015, da senhora professora Marcivânia, que requer a aprovação de moção de repúdio à atuação do governo e da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por quebra de princípios da ordem democrática, com ofensas a liberdades individuais e coletivas. Para encaminhar a votação, eu passo a palavra ao deputado Zeca disseu. Quero, presidente, apenas reafirmar aquilo que já foi bastante dito na nossa última audiência aqui da comissão, e aquilo que, na verdade, foi objeto de opinião, nos mais diferentes meios, não só no nosso país, mas pelo mundo todo. É lamentável o que ocorreu no Paraná, o que houve lá não foi um confronto, foi um verdadeiro massacre. Os nossos professores, servidores públicos estaduais foram covardemente agredidos de uma maneira insana, de uma maneira inacreditável. Eu entendia que, na semana passada, era indispensável que essa comissão tivesse se manifestado. Infelizmente, isso não foi possível. Quero parabenizar o presidente que fez a sua manifestação como presidente, como deputado federal, como quem tem na educação uma grande grandeza da sua atuação parlamentar. Quero pedir aqui o apoio dos demais deputados e deputadas dessa comissão para aprovar o requerimento da professora Marcivânia, que eu já tinha subscrito na semana passada, que é um requerimento que condena, repudia os fatos ocorridos. Não há razão para que alguém concorde com aqueles fatos, com o tamanho de demonstração que nós tivemos de desrespeito, não só a cidadãos e cidadãs, mas um desrespeito à educação. A educação não só do Paraná, mas eu acho que ali foi humilhada a educação de todo o nosso país e é indispensável que essa comissão se manifeste. Outras comissões já se manifestaram, já aprovaram notas de repúdio, moções de repúdio, não só aqui na Câmara, mas também no Senado. E como eu falei, isso foi fato, notícia e manifestação nos mais diferentes meios, nos mais diferentes estados e também pelo mundo afora, pelo tamanho da brutalidade que ocorreu. Então, quero sugerir, pedir, enaltecer aqui a necessidade da aprovação desse requerimento. Bom, nós temos inscritos o deputado Reginaldo Lopes e o deputado José Pivec, deputado Rogério Marinho, deputado Marcos Filho. Eu só vou lembrar o seguinte... Vou escrever também. Tá. Eu tenho a consciência de que isso aqui, nós vamos ter que limitar. Dois a favor, dois contra, dois posicionamentos a favor, dois contra. Agora, eu queria lembrar o seguinte, tem coisa que é uma questão de bom senso. Depois que aconteceu aqueles episódios, caiu o ministro, o secretário da Educação, o secretário da Segurança, o comandante da Polícia Militar, o governador Beto Richa foi à televisão e pediu desculpas nacionalmente. Então, eu queria o seguinte, o fato é muito conhecido, muito... Eu acho que quando o governador, ele foi à televisão e pediu desculpas, eu acho que ele não teve outra saída. Ele reconheceu o tamanho do desastre até pelas medidas internacionais que correram. Então, até em homenagem a uma situação que eu acho que foi num ponto que devia estar, eu estou querendo o seguinte, nós podemos diminuir um pouco essa paixão partidária em torno da questão, na medida que, muito mais do que uma moção de repúdio, é o governador do Estado ir à televisão, Rogério, e pedir desculpas nacionalmente, porque as imagens eram irrefutáveis, o problema foi grave, foi sério, não sei, mas ali houve um excesso nítido. A segunda coisa é o seguinte, nós estamos com movimentos grevistas, estou falando em relação à educação, movimento grevista em São Paulo, em Minas Gerais, nós estamos prestes a ter praticamente acertado uma greve. Então, eu acho que essa comissão deve acompanhar essas questões e, se precisar de criarmos uma comissão externa para ajudar nas negociações, para ajudar, mas eu acho que isso vai ser um problema nacional, sabe? Então, eu estou pensando o seguinte, assim, tem uma música muito antiga que fala que hoje é seu dia, não, como é que hoje é meu dia, amanhã será o teu. Em relação à área de educação no país inteiro, nós estamos caminhando para isso. Mas, aqui, pedir a palavra, dois vão encaminhar a favor, se dois quiserem encaminhar, encontrar, agora, eu acho que isso é um assunto vencido, mas, com a palavra, o deputado Reginaldo Lopes. É isso, presidente, eu acho sim. Vamos, a minha intervenção, inclusive, a V. Exª já fez parte dela, que é o reconhecimento em tese do tamanho da violação de direitos cometido pela Força de Segurança do Estado e comandada pelo secretário de Segurança Pública, que, em tese, ele julgou para o comandante, depois o próprio comandante acabou dizendo que ele que comandou. E, também, a própria pedi de demissão do secretário de Educação, pelo tamanho da violência que foi a repressão. Nesse sentido, eu acho que é educativo esta Casa e a Comissão de Educação aprovar essa moção de repúdio. Por quê? Para que sirva de exemplo. Mas, não podemos, esta comissão, calar perante este acontecimento, que teve repercussão mundial. E o próprio governador agora admite. Então, nesse sentido, eu quero aqui pedir aos colegas, quero, inclusive, subscrever, pedir ao Zéca do PT para subscrever essa moção de repúdio, mas também pedir a esta Casa que sirva de exemplo. Para qualquer governo, seja do PT, do PSDB, do PCdoB, de todos. Esse tema de educação e os nossos educadores merecem se respeitar. E, até porque, nós estamos vivendo várias manifestações que as fontes de segurança não agem desta maneira. Pelo contrário, as manifestações de 15 de março, as manifestações de 12 de abril, os policiais fazem selfie. Eu quero que os policiais façam selfies também com os professores na hora de manifestar pelos seus direitos. Eu acho que é isso. Essa questão da violência policial, eu estou presidindo uma CPI sob extermínio de jovens negros no Brasil, nós temos que discutir qual a razão do silêncio da sociedade brasileira para aceitar esse tipo de comportamento dos agentes de segurança pública no Brasil. Os crimes cometidos pelo agente de Estado no Brasil, isso equivale a 30 anos de todas as polícias norte-americanas. E a sociedade norte-americana foi para a rua para denunciar. Então, isso aqui não se trata de partido, se trata de uma concepção sobre segurança pública que nós não podemos admitir. Então, nesse sentido, eu queria pedir um apoiamento a essa moção de repúdio. Com a palavra, o deputado José Pivec. Senhor presidente, eu acho que o senhor foi muito feliz em externar o posicionamento do que está ocorrendo com a educação em nível do Brasil. Eu concordo aqui com o deputado Zeca de Seu e a gente não precisa corroborar com os fatos que foram mostrados na televisão. Nenhum de nós é favorável, certamente, àquilo que ocorreu. Mas é importante também ressaltar, e aqui eu não quero de maneira nenhuma fazer a defesa da violência praticada pela polícia, que os manifestantes também, a televisão também mostrou, também não estavam lá como anjos alguns. E isso também não é motivo para o que a polícia fez lá no Paraná. Mas eu quero dizer, é isso, e aí eu quero votar contra a moção de repúdio. Primeiro, o senhor foi, como eu disse, repito, feliz de dizer que está ocorrendo em nível do Brasil inteiro. No meu estado, Goiás, agora, já começa novamente uma greve em função das questões salariais. No Rio Grande do Sul, está iniciando, no Paraná já tem, no Distrito Federal começa a discutir, então, como o senhor mesmo colocou... No Rio de Janeiro já tem. É, no Rio de Janeiro. E isso não é motivo, também concordo com os senhores deputados que me antecederam, que isso não é motivo para uma ação truculenta da polícia. Mas eu quero dizer que lá no Paraná já se abriu inquéritos policiais. O senhor governador, como o senhor mesmo disse, foi à televisão e pediu desculpas pelo fato ocorrido. Eu acho que isso não é um fato que amanhã nós estaremos aprovando aqui moções de repúdio para tudo quanto é lugar e para tudo quanto é partido. Então, eu acho que é um fato grave, sim, que não tem que ser camuflado, não tem que ser escondido. Mas eu voto contra o repúdio em função das ações que já foram feitas do ponto de vista de inquérito e do ponto de vista de desculpas praticado pelo governo do Paraná. É isso. Obrigado. Então, é o seguinte, nós já tivemos uma posição de encaminhamento do deputado Zeca de Seu, uma posição de encaminhamento a favor da moção feita pelo deputado Reginaldo Lopes, uma moção em contrária à aprovação do requerimento feita pelo deputado Giuseppe Weck, o próximo é o deputado Rogério Marinho e aí eu vou usar o critério que nós temos usado aqui. Dois encaminham o relator, o autor do requerimento e depois duas posições a favor, duas contrárias e a gente vota o requerimento. Com a palavra o deputado Rogério Marinho. Bem, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, Esse foi um assunto que nós debatemos exaustivamente na semana passada. A posição do presidente, inclusive, como sempre, mediando, sendo conciliador, tentando encontrar a média do pensamento aqui da comissão, sem dúvida não é louvável por todos nós. Não encontramos naquela oportunidade um texto que contemplasse o sentimento de todos. E por isso, usamos o regimento para impedir a votação naquela oportunidade e nos comprometemos que hoje não o faríamos, que nós iríamos discutir e votar. Nesse meio tempo, e o tempo é senhor da razão, o governador, como muito bem colocou o presidente, vai à televisão, se pronuncia publicamente, porque os excessos que foram cometidos, e eu já disse aqui anteriormente, por qualquer parte, são reprováveis, principalmente quando nós tratamos de educação. Então, sem dúvida nenhuma, os excessos são condenáveis, nós não temos nenhuma simpatia pela arbitrariedade, pela truculência, pela sufocação da liberdade das pessoas. Agora, naquela oportunidade, eu disse, e vou repetir, existem fatos que antecederam o evento. E a responsabilidade, ela não é apenas de um lado. Em fevereiro, os mesmos professores ou manifestantes, eu acredito que não eram professores, invadiram o plenário da Assembleia Legislativa, ameaçaram funcionários e impediram que houvesse a manifestação livre dos parlamentares. Com a medida preventiva, a Assembleia Legislativa ingressou com uma ação, junto ao Tribunal de Justiça, pedindo proteção do prédio da Assembleia, para que pudesse haver a votação. A ação, ela revelou-se desastrosa. Está aí o número de feridos. Revelou-se desastrosa. Mas, é evidente que houve um embate, um enfrentamento, e alguém estimulou esse embate. Alguém estimulou que as pessoas entrassem novamente no prédio da Assembleia. A responsabilidade também existe na outra parte. Com isso, eu não estou aqui dizendo que não deva ser feito, por exemplo, um repúdio à violência. Há violência de todas as partes. Mas, na hora em que nós apontamos o canhão para apenas um lado, nós estamos partidarizando a questão. Nós estamos encarando a questão como se o processo fosse de uma única via, de uma única mão. Como se não houvesse toda uma situação dentro desse episódio lamentável. Até fazendo aqui uma analogia, desculpe, um comentário sobre o que eu escutei do eminente deputado Reginaldo Lopes, que é de Minas Gerais, e quem sabe, inclusive, que brevemente o seu estado vai enfrentar um problema similar, porque hoje o Brasil todo está conflagrado por essa situação do piso que nós votamos aqui, que é importante para os professores, mas o governo federal impediu a complementação, através de uma regulamentação de portaria de estados e municípios, e nós estamos vendo hoje um estado pré-falimentar de estados e municípios, dentes federados, que não consegue cumprir o piso. E o piso que deveria ser piso passa a ser, na verdade, a evolução da carreira. Eu não conheço no Paraná uma ascendência tão grande de negros. Aliás, as imagens que vi, majoritariamente, eram de pessoas de cor branca, louros e tal, e tiveram enfrentamento com a polícia. Então, eu não estou vendo nenhum vié racista nessa manifestação que aconteceu no Paraná. da Tavénia e o companheiro com a sua posição. Acredito até, e a relação que ele faz, de que policiais tiraram selfie com manifestantes no dia 15 e no dia 12, certamente, deputado Reginaldo, aconteceu pelo ânimo e pela ausência de estado de beligerência das pessoas que estavam nas ruas nesses dias. Então, é evidente que cada ação tem uma reação. Então, nós achamos que essa moção, ela perdeu sentido em função da posição do governador que, publicamente, foi às emissoras de TV se desculpar pelos excessos cometidos e, ainda mais, as principais autoridades envolvidas foram afastadas do governo, ou porque pediram demissão ou porque foram demitidas. Então, o secretário de Segurança, o secretário da Educação e o comandante da Polícia Militar não mais estão lá. Então, por isso, nós encaminharemos contrário à moção. Bom, eu já tive aqui os dois encaminhamentos. Presidente, queria relembrar, assim, que a minha fala foi como autor. Então, falta uma manifestação para a gente completar as quatro. Eu queria até, tendo em vista o Aliel, um deputado do Paraná, conhecedor também do assunto. Então, com a palavra, o deputado Aliel. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, deputado Zeca. Bom, nós temos que fazer uma análise do que nós estamos votando, o que significa esse requerimento. Esse é um requerimento de repúdio. Repudiar algo. Essa é uma comissão de educação que discute sobre a melhoria da educação no país. O que aconteceu no estado do Paraná é que 200 pessoas foram feridas porque o governo, de maneira desastrosa, ordenou com que isso fosse feito. E pior do que isso, ela faz mais significado, ela tem mais significado a moção de repúdio quando você pega de dentro do Palácio de Iguaçu, nas proximidades do gabinete do governador daquele estado, funcionários, filmando as agressões em cima dos professores e comemorando. São essas as imagens que ficaram para o mundo inteiro. A diferenciação sobre as greves que estão tratando sobre questões nos outros estados não dão o direito, nem mesmo nenhum outro estado, a ouvir tamanha agressividade como aconteceu no Paraná. Ninguém está discutindo a legitimidade da greve aqui ou não ou a participação ou os problemas que nós vivemos no país hoje, principalmente nas economias de alguns estados, principalmente pós-eleição. O que nós estamos discutindo aqui é que houve uma agressão muito grave onde nós tivemos mais de 200 feridos, onde teve o depoimento de um médico de que um jornalista poderia ter morrido na ação através do ataque que teve de um cachorro pela polícia militar daquele estado. E não me deixa menos preocupado, senhor presidente, as colocações do governador daquele estado na televisão. Porque depois de aprovar através de bomba, através de tiro de bala de borracha, em cima dos professores daquele estado, ele vai na televisão e diz que o maior prejudicado de todos foi ele, que a pessoa mais agredida de toda a situação foi ele. Professores que estavam caídos ao chão, sendo apunhalados, com mais de 30 anos de licenciatura, de estar atuando nas escolas daquele estado, é uma agressividade tamanha. Então, foi aprovado por inúmeras câmaras municipais no estado do Paraná essas moções de repúdio, foi aprovado no Senado Federal, a gente está discutindo que essa comissão de educação, pela importância e o seu tamanho, não pode ficar em silêncio em relação ao ato que aconteceu naquele estado, independente de questão partidária. O que nós estamos pedindo aqui é um posicionamento dessa comissão para que não se repita e para que se mostre que nós estamos independente dessa situação de agressividade que aconteceu contra os professores daquele estado. Eram professores, sim. Eram pessoas que estavam buscando o seu direito de se manifestar. E, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que houve um confronto, não houve confronto. Houve um massacre. Professores que estavam tendo que colocar, tirar suas blusas para poder se proteger das bombas, que não os deixavam respirar, de policiais ordenados pelo governador do estado do Paraná, que liberou e é o primeiro comandante de todas essas ações, de irem para cima desses professores, desses profissionais, e todos os funcionários daquele estado. Então, nós, eu, deputado Zeca Dirceu, que estamos acompanhando de perto, nós saímos daqui e voltamos para o nosso estado, nós conseguimos acompanhar a situação extremamente grave, achamos prudente, sim. Pela importância que tem essa comissão de educação aqui na Câmara Federal, de nós repudiarmos a ação que teve comando do governo do estado do Paraná, que teve comando e já mostra a gravidade e o equívoco que aconteceu por parte daquele governo, porque não se sustentou. coordenada pelo secretário de Segurança Pública, aí o governador disse que o maior ferido foi ele, e você tem que assistir vídeos de dentro do Palácio do Iguaçu, em frente à praça, de pessoas comemorando quando as bombas caíam em cima dos professores. mais de 200 feridos. Nenhuma arma foi encontrada, nenhuma arma, por parte dos manifestantes, nenhuma. Não foi encontrado nenhum integrante desse sistema Black Block, desse grupo, que se tem por todo o país. então eu gostaria de deixar um pedido em nome da população do Paraná, em nome dos professores, para que isso sirva de exemplo, como muito bem disse o deputado Zeca Dirceu, para que isso não aconteça em nenhum outro local no país, independente de posição partidária ou de que governo que esteja. aliás.